P1 chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vórtex Semente das Estrelas. OK, Trans e M. ADR mais ASST aprovada. Divisores são afastados. Focos são compreendidos e direcionados. Alfeus acessa campo necessário para idas. Espelhos continuam sendo implantados em multiplanos. Neva e Monpros Cris AND 12% não regressivo. Movimento Transcendental Gorm iniciado. Sustentação própria em andamento 29% não regressivo. Movimento Transcendental Gorm iniciado. Reverberação em ondas acontece 29% não regressivo. Projetores de nave E1-12 em sustentação 37% não regressivo. Projetores de nave E1-12 em reverberação 37% não regressivo. Projetores especiais de força Cassandra no PVSE em ancoragem 49% não regressivo. Projetores especiais da força de Cassandra no PVSE em reverberação 42% não regressivo. Grade Névica construção barra formação iniciada. 66% não regressivo. Atrasos são minimizados. Ajustes acontecem para sequências. Mudanças de rotas, força reentradas específicas. Temporariamente, fim da transmissão. Player de Zoom apoiando formação de Grade Névica. O que é 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 o que é. Obrigado.